Olá pra você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Hoje a nossa equipe se encontra aqui na rua Medellín, no Campos Elíseos, na zona centro-oeste da capital amazonense, pra mostrar pra você mais uma cena triste que acontece nas ruas da nossa cidade. Andressa, vai pegando aí mais por gentileza, porque olha, o que nós observamos aqui é uma verdadeira tragédia, uma rua totalmente abandonada, esquecida pelas autoridades. E segundo os moradores, essa situação já vem acontecendo há mais de oito anos. E você observa aí o lamento da sociedade, né? É de causar tristeza no coração de cada um de nós, em perceber que o pai de família, o cidadão de bem, paga tantos impostos e ao mesmo tempo é totalmente desvalorizado pelas autoridades. Os moradores querem medidas emergenciais da Prefeitura de Manaus pra resolver essa situação. O que não pode acontecer é continuar essas pessoas totalmente abandonadas e esquecidas pelas autoridades. E se você estiver passando pela mesma situação, você pode ligar agora pra rede Onda Digital e fazer a sua denúncia, o seu questionamento. Eu vou estar junto com você no seu bairro, na sua comunidade. O que tá acontecendo na sua comunidade? Tá faltando água? Tá faltando segurança? Tá faltando energia? A rua está cheia de buraco? Matagal e lama? Se sente abandonado pelas autoridades? Quer fazer o teu questionamento? Você vai ligar agora pra produção da rede TV Onda Digital, fazer o seu questionamento, que eu vou até você. E aqui você sabe, hein? O jornalismo é sério, o jornalismo é de verdade. O meu compromisso, o nosso compromisso, ele é apenas com você, aqui na tela da notícia, da informação, da rede Onda Digital, na bronca da comunidade. O jornalismo é de verdade.